Vem de ó Deus em meu ansílio, socorre-me sempre agora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre, amém, aleluia. Agora que o caralho da luz se apaga, a voz nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor, os nossos corações sonhem convosco, pois como possam eles nos sentir, cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir, Saúde, consentei-nos nesta vida, as nossas energias renovai, da noite apavoras a escuridão, com vossa claridade iluminai, Ó Pai, presta em ouvir as nossas preces, ouve-nos do Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco no Espírito de amor. Desde dia e de noite, eu clamo por vós. A vós clamo, Senhor, sem cessar todo dia, e de noite se eleva até vós, meu gemido. Chegue a minha oração até a vossa presença, inclinai vosso ouvido a meu triste clamor. SANTURADA DE MÁLISSE SANTURADA DE MÁLISSE ENCONTRA A MINHA ALMA Minha vida chegou junto às portas da morte Sou contado entre aqueles que descem a cova Toda gente me vê como um caso perdido O meu leito já tenho no reino dos mortos Como um homem caído que jaz no sepulcro De quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre Expluiu por completo da sua atenção Ó Senhor, me pusestes na cova mais funda Nos locais tenebrosos da sombra da morte Sobre mim cai o peso do vosso flor Vossas ondas enormes me cobrem e afogam Afastaste de mim meus parentes e amigos Para eles tornei-me objeto de horror Eu estou aqui preso e não posso sair E meus olhos se gastam de tanta aflição Clamo a voz ao Senhor sem cessar todo dia Minhas mãos para a voz se levantam em pés Para os mortos acaso fariais milagres Poderiam as sombras erguer-se louvar-vos Do sepulcro haverá quem vos cante o amor E proclame entre os mortos a vossa verdade Vossas obras serão conhecidas nas trevas Vossa graça no reino onde tudo se esquece Quando amigo, ó Senhor, clamo a voz na aflição Minha prece se eleva até vós desde agora Porque vós, ó Senhor, rejeitais a minha alma E porque escondeis vossa face de mim Mori mundo infeliz desde o tempo da infância Esgotei-me ao sofrer sob o vosso terror Vossa ira violenta caiu sobre mim E o vosso pavor reduziu-me ao nada Todo dia me cercam com as ondas revoltas Todos juntos me assaltam, me prendem, me apertam Afastassem de mim os parentes e amigos E por meus familiares só tenho as trevas Demos glória, Deus Pai allipotente Deus Filho Jesus Cristo Senhor vosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Oremos Concedem-nos, Senhor, de tal modo unirmos ao vosso Filho morto e sepultado, que mereçamos ressurgir com Ele para uma vida nova, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila, e no fim da vida, uma morte santa. Amém. Amém. Amém.